Uma das coisas mais importantes dentro de uma organização é os gestores terem preparo para contratar bem, selecionar bem as pessoas que vão entrar no time, que vão entrar na empresa. Isso é tão importante que em um dos modos da formação de gestão contemporânea, que tem dois dias de duração, nós damos uma atenção muito especial nesse ponto. E aqui eu quero compartilhar com vocês os três aspectos mais importantes para você considerar quando você estiver contratando alguém. Geralmente, o que as pessoas buscam? O preparo técnico. Olham o currículo da pessoa, se ela tem experiência, se ela tem conhecimento, se ela já trabalhou na área. Isso tudo é uma parte técnica e geralmente é a que é mais valorizada ou às vezes é a única que é observada. Só que quando a pessoa entra por uma questão, uma habilidade técnica, mas ela não tem os outros dois aspectos que eu vou comentar aqui, naturalmente, ela acaba não ficando. E gera um desgaste danado, porque cada vez que entra uma pessoa nova na organização, ela mexe com toda a estrutura, porque as pessoas precisam se adaptar a ela, precisam ensinar algo para ela, precisam ter mais paciência, porque a pessoa está aprendendo e depois a pessoa não fica e mais uma pessoa vem e, de novo, mexe com toda a estrutura interna. Saber selecionar bem é fundamental, então vamos lá. Primeira parte já é o comum, contratar a pessoa com a capacidade técnica para exercer a função. Vai fazer as perguntas se a pessoa já viveu situações no dia a dia que ela vai viver naquela função, pede para ela descrever o que ela fez, que tipo de resultado deu e se ela faria alguma coisa de diferente a partir do aprendizado que ela teve. Na medida que você vai verificando várias situações do dia a dia, você vai verificando, bom, essa pessoa realmente já esteve nessa função, porque ela tem sempre histórias para contar, ela lidou bem com a situação e ela já percebeu que tem ganhos, oportunidades de melhoria. Ela já faria alguma coisa diferente, porque realmente ela já viveu a experiência, sabe o que funcionou e o que não funcionou muito bem. O segundo aspecto é o nível de maturidade da pessoa. A maturidade é uma coisa fundamental você entender isso. Tem determinadas funções que requerem pessoas mais sêniores, porque a pessoa vai lidar com muito estresse, ou ela vai ter que fazer muitas negociações com os pares, ou ela vai ter que lidar com várias pessoas e ela não tem poder hierárquico para lidar com essas pessoas. A maturidade é fundamental, e a maturidade requer o quê? A pessoa tem uma capacidade incrível de se responsabilizar quando ela falha. A pessoa tem uma capacidade de se comunicar bem, interagir bem com as outras pessoas, se conectar com as outras pessoas. São pessoas que conseguem, no momento de caos, no momento de incerteza, no momento de adversidade, manter as relações, manter as conexões, assumindo a sua responsabilidade e sendo assertiva com aquilo que tem que ser resolvido dentro do sistema. Ter maturidade ajuda a pessoa a se encaixar bem e dentro do teu time. O terceiro aspecto a ser observado são os valores, ou seja, quais são os valores dessa pessoa? O que ela valoriza? Imagina o seguinte, imagina uma pessoa, eu já vi isso acontecer, estou te contando aqui um caso real, uma empresa traz um executivo do mercado que valoriza demais as pessoas, e a empresa tem políticas que não valoriza muito, porque o foco é no resultado, a pessoa não fica. Então tem o desgaste de trazer a pessoa, apresentar para todo o time, falar para o mercado, estamos agora com esse novo executivo, e aí depois de 3, 4, 5 meses está esse executivo saindo, e isso vai minando a imagem da empresa, porque é como ninguém para lá. É muito importante você avaliar bem no início, e como é que você avalia os valores de uma pessoa? Muito simples, você vai perguntar para ela o que é importante na vida dela, descrever para você uma organização ideal, um chefe ideal, como que são os relacionamentos na ideia dela, quando estão funcionando de forma ideal, o que é um emprego ideal para ela. Na medida que ela vai te contando o que é ideal para ela, ela está dizendo o que ela valoriza, o que é importante para ela. E a partir daí você começa a pensar, bom, o que ela descreve bate com o que a gente vive aqui dentro, porque se não bate, vai ter choque de valores. E quando os seus valores estão sendo questionados continuamente, você não consegue estar satisfeito, você não consegue produzir bem. Você vai para casa pensando em plano B, você fala assim, bom, aqui eu acho que meu tempo já venceu, aqui não é para mim, porque o que as pessoas valorizam nessa empresa é diferente do que eu valorizo na minha vida. E uma pessoa que tem plano B está dividida, e uma pessoa que tem plano B não está performando na máxima produtividade que ela poderia. Para você trazer a pessoa certa para a função, além da parte técnica, é muito importante você observar o nível de maturidade dessa pessoa e o nível de maturidade que a função exige que ela tenha e os valores dessa pessoa baseado no que a empresa, na sua cultura, também valoriza. Quando esses três aspectos estão ok, você está fazendo uma contratação mais próxima do ideal. É aí que entra a frase de um outro vídeo que eu já gravei há um tempo atrás no canal da Nortos e também está aqui no canal Gilberto de Souza, que diz o seguinte, seja rápido ao demitir, mas lento ao contratar. Te espero aqui quarta-feira que vem com alguma dica para gestão ou para vida pessoal. Toda quarta-feira um novo vídeo, se ainda não estiver inscrito, se inscreva, clique no sininho, assim você recebe em primeira mão um e-mail comunicando que um novo vídeo foi postado. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.